Pedido 18-687 com um item em valor de R$ 98,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. Gente, o pedido está menor que R$ 100,00 aqui que em homenagem ao Dia das Mulheres a gente reduziu o valor mínimo de pedido para R$ 50,00. Aproveite para pegar aquelas plantas floridas que você estava de olho e ainda não comprou. O único item desse pedido é a catileia Aloha Case que a gente chama carinhosamente de filha de valqueriana por R$ 79,90. Gente, olha que legal, o cliente conversou com a gente pelo WhatsApp e falou que queria a mais clara que ele viu no vídeo. Olha que legal, ele prestou atenção que tinha ali uma Aloha Case bem mais clara, olha que bonita. E ele perguntou para a gente se ainda estava disponível, então a gente encontrou a planta que ele queria, mostrou e era essa mesmo, gente. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem um contato bem próximo, tem fila no WhatsApp, às vezes demora para a gente chegar na sua vez, mas vale a pena dar uma perguntada, uma conversada. Olha como essa planta está linda, bem enraizada, bem forte. Logo, logo vem mais florações porque ela tem outras frentes, gente, olha como está linda. E o legal é que a pessoa conseguiu escolher exatamente a variedade que ele queria. E aí Obrigado.